NUVA JOINS ISTUR E QUICKLY DISS DUR Olá galera, bem-vindos, meu nome é Bruno Vence. Hoje eu venho para a Cristóvão 165 da prova. Os mil vejantes para a Cristóvão André, o Bruno Vence lá era 165, mas na verdade era 164. Nessa Cristóvão 165, ele dá 4 circunferências para a gente, né? E aí, ele fala que o losano da figura 1 tem certo perímetro. Qual é o perímetro aí desse losano da figura 1? Ora, pois, se eu tenho uma circunferência, essa parte aqui mede L e essa daqui mede L. Ou seja, 2L. O mesmo acontece com os outros lados. Até porque é um losano, né? Todos os lados são iguais. O perímetro eu coloquei aqui como 2P, porque em geral nós consideramos o perímetro como 2P, porque a metade do perímetro é dada por P. Então, o perímetro todo, 2P. O perímetro, nesse caso aqui, vai ser R mais 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 R. O perímetro é soma das medidas de todos os lados. Então, 2, 4, 6, 8 R. Vamos ver agora na figura 2. Na figura 2, ele fala que o raio de duas circunferências são dobrados. Então, peguei essas duas aqui, ó. E eu sei que o raio apete R agora vai ser 2R. Mais um raio, mais um, mais um, mais duas, continua sendo R. E aí, esse losano aqui vai ter medida de lado 3R. Logo, o perímetro dele é 3R vezes 4, que por sua vez vai dar 12R. Como aqui, o P2 para indicar o perímetro da segunda figura e o P1 para indicar o perímetro da primeira figura. Então, o perímetro da primeira figura é 8R. E, da primeira segunda para a segunda, teve um aumento de 4R. Preste atenção, 8R representam a erro 100% naquele perímetro. E 4R representam a metade. A metade de 100% é 50%. Então, ele aumentou em 50% o perímetro do losano. Então, bem simples, galera. Um abraço e até o próximo vídeo com a resolução da questão 166.